E aproveitamos, também damos o nosso boa noite especial ao aniversariante de hoje, ele que está em território ucraniano, Luiz Kauaguchi. Primeiro, meus parabéns pelo seu aniversário. Sei que você está longe da sua família, está sob tensão aí em função dos bombardeios no território ucraniano, mas um feliz aniversário. E antes de passar a palavra para você, eu aciono o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, que faz um resumo com os principais destaques do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos ao destaque. Boa noite de segunda-feira a toda a nossa audiência. Desde o início dessa guerra, temos falado bastante sobre a questão nuclear, principalmente por conta da principal usina nuclear da Ucrânia, em Ernerrodar, nas proximidades de Zaporizhia, ter sido controlada, ter sido tomada pela Rússia. E nós temos naquela região, ainda em Zaporizhia, a forte presença do exército ucraniano. Portanto, se torna uma localidade automaticamente em conflito, o que eleva a preocupação sobre a possibilidade de um acidente nuclear de proporções catastróficas. Nós vemos que o presidente Zelensky, no dia de hoje, pediu auxílio da OTAN para a proteção de todas as suas usinas nucleares, em especial essa, alertando que um acidente nesta cidade poderia causar um prejuízo imenso de vidas e também ambiental para todos os países vizinhos, que incluem muitos países da própria União Europeia e da OTAN. Se nós nos lembrarmos do episódio trágico de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, nós sabemos que milhares de pessoas foram evacuadas, a radiação se espalhou em forma de nuvem pelos países vizinhos, também comprometendo as florestas que estão aí na divisa entre a Ucrânia e a Bielorrússia. E os efeitos dessa radiação foram sentidos até na Escandinávia, até na própria Suécia, que alertou também a própria União Soviética naquele momento. Então, está ainda muito fresco na cabeça dos ucranianos e dos próprios povos do leste europeu, o que foi aquele episódio na década de 80 e muitos se preocupam com isso. Inclusive, o próprio CEO da usina, ele que é russo, alertou que caso acontecesse um acidente nessa localidade, mudaria a história do mundo para sempre. A grande preocupação que surge exatamente sobre este local e ser alvos de possíveis bombas, tanto de um lado quanto do outro, e os próprios ucranianos usando o argumento que os russos estariam se entrincheirando na localidade porque saberiam que jamais atacariam uma usina nuclear. De qualquer maneira, o erro de cálculo que pode acontecer teria também consequências desastrosas e a preocupação na Europa cresce bastante. Lembrando que o inverno europeu se aproxima cada vez mais. No norte da Europa já temos cidades abaixo de neve, principalmente também na Ucrânia, e a preocupação sobre a rede elétrica do país não ser reestabelecida a tempo do inverno mais rigoroso, do pico do inverno lá para janeiro, fevereiro, é grande, podendo causar mortes colaterais pelo frio e por diversos outros fatores relacionados à falta de energia, a falta de abastecimento das cidades, que deixa localidades isoladas, ainda mais com a dificuldade da neve, interrompendo o caminho entre uma cidade e outra. Todas essas atualizações e outras novidades relacionadas à vida geopolítica aqui na Europa nós passaremos sempre para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, vamos lá, a gente já vai direto então para o território ucraniano, na cidade de Odessa. Luiz Kauagut, jornalista convidado. Como é que está a situação aí? Como foi o dia de hoje em Odessa? Primeiro eu agradeço, é uma honra aqui receber. Parabéns aí de você, meu amigo William Travasso, meu amigo Conrado. Parabéns, parabéns. A situação aqui em Odessa deu uma melhorada. A gente começou a ter, continuam os blackouts elétricos, mas começou a ter mais energia elétrica disponível aqui na cidade. O que a gente percebeu aí, principalmente neste fim de semana, foi que a guerra está mudando de eixo. Quando há dez dias, aproximadamente dez dias, o governo ucraniano conseguiu retomar a cidade de Kherson, aqui no sul, bem próxima daqui aonde eu estou. E a partir disso, os russos, quando se retiraram da cidade, eles explodiram as pontes que permitiam atravessar o rio de Nipro. Então, meio que esse eixo aqui da frente de batalha ficou mais calmo, porque seria praticamente impossível para as tropas ucranianas cruzarem esse rio sem ter uma quantidade de baixas muito grande. É um rio que tem quase um quilômetro de largura, então a artilharia, a infantaria russa estão posicionadas ali na outra margem, com grandes fortificações. Então, não parece que a Ucrânia vai continuar atacando por essa posição e deve procurar outras formas de tentar recuperar o território que ela perdeu desde 24 de fevereiro. Tem até uma curiosidade, uma coisa que não tem saído tanto na mídia internacional, mas tem uma espécie de uma extensão aqui da península da Crimeia que fica próximo de Odessa. Claro que tem um braço de mar entre essa região e ali não era uma área onde os russos estavam esperando um ataque e os ucranianos estão passando em pequenos barcos e atacando, tentando chegar próximo da península da Crimeia. Mas ainda é muito cedo para a gente dizer onde vai ser o próximo grande ataque ucraniano. Por outro lado, as forças russas atacaram, estão fazendo grandes bombardeios naquela região leste, na região do Dombás. O presidente Volodymyr Zelensky disse que só no domingo foram mais de 400 ataques na região de Dombás contra as forças ucranianas. Então parece que uma boa parte das forças russas que estavam estacionadas aqui em Kherson foram movidas lá para o leste do país e parece que lá a luta está ficando mais violenta agora nos últimos dias. Você falou sobre o braço de mar, você tem pelo menos quatro aí. Um é em Odessa e você tem em Micolaive. Kherson, onde você fala sobre essa ofensiva, ela está justamente onde tem, ela é separada pelo Rio, que sempre foi alvo dessa disputa e desse deslocamento de vai para além do Rio, volta nessa retomada. E você fala sobre essa ofensiva militar mais a leste, porém Zaporitsa no final de semana sofreu bombardeios. Nós já falamos uma vez aqui que pela configuração da estrutura da usina, um bombardeio não provocaria um acidente nuclear. Inclusive a própria agência descartou essa possibilidade, apesar da troca de acusações entre Rússia e Ucrânia. Você pode explicar para a gente por que não existe o risco dessa explosão nuclear ou desse acidente nuclear num bombardeio? Claro, existem diversos reatores nucleares na usina de Zaporizia. E todos eles, eles são protegidos aí por uma estrutura de concreto e aço, que ela funciona como uma espécie de um escudo. Elas são projetadas para resistir até ao impacto de aeronaves. Isso foi muito pensado aí desde os ataques de 11 de setembro. Então, uma granada de artilharia que caísse diretamente em cima do reator, não faria nada com o reator, não causaria uma explosão nuclear. Mesmo um mísseo, mas aí estamos falando não de um mísseo de grandes proporções, mas esses mísseis que estão sendo usados aqui na guerra da Ucrânia, seja mísseis por saturação, seja o próprio Raimars, é provável que mesmo se um desses mísseis caísse em cima de uma cúpula de reator, não explodiria esse reator. Só que esses reatores nucleares, eles funcionam com um sistema de refrigeração à água, até que é por isso que a usina está perto desse rio muito grande, que é o rio de Nipro. E essas, os reatores nucleares, tanto os reatores nucleares e o que a gente chama de piscinas, são que onde fica o material radioativo que foi utilizado no reator há pouco tempo, ela fica armazenada nessa piscina, também embaixo dessa cúpula desse escudo, mas não necessariamente todas as instalações que abastecem as bombas de água que fazem a refrigeração desse reator nuclear estão protegidas nesse escudo. Então, se você, por exemplo, destrói uma linha de alimentação de energia elétrica, porque a usina, apesar de ela produzir energia elétrica, ela recebe energia elétrica de fontes externas justamente para alimentar essas bombas, porque precisa ser um sistema de backup, você não pode contar com a energia que é feita na usina para alimentar a própria usina. Então, se você destrói o sistema de alimentação, ou se você destrói essas bombas em um dos reatores, você pode ter um superaquecimento do urânio radioativo e se aquela água não está sendo trocada o tempo todo, ele vai aquecendo, aquecendo, causa um incêndio nuclear e a partir desse incêndio a radiação consegue vazar. Aí a gente pode ter, talvez não seja, os analistas dizem que não seria um cenário como, por exemplo, o derretimento do reator de Chernobyl, mas mesmo assim seria um cenário muito grave. A gente já viu diversas vezes durante essa guerra serem destruídas as linhas de transmissão elétrica e a refrigeração operar apenas por geradores a diesel. Isso já aconteceu diversas vezes. E o risco é que, de repente, tem uma falha sucessiva, você não tem a energia elétrica, tem bomba quebrando, tem gerador a diesel não funcionando, e aí, se um reator entra em fusão, você pode colocar todos os reatores em risco e aí tem um risco de um acidente nuclear catastrófico. Fernando Conrado. É, bom, antes de mais nada, parabéns, Carl Gutt, que bom falar contigo aí, um herói dentro do território ucraniano no meio desse conflito. E Carl Gutt já nos deu uma aula sobre o que está acontecendo ali em Zaporizhia, mas é interessante, só para somar o que ele falou, que existem seis reatores lá em Zaporizhia e quatro já estão no sistema de controle gelado, exatamente para que esse material aí, se for condensado, de alguma forma, não tenha nenhum vazamento de urânio ali. Dois deles estão no sistema quente, que é para ter mais risco, se tivesse mais riscos. Mas a própria agência das Nações Unidas já fez uma verificação, fez um painel ainda no sábado, trazendo para as pessoas não se preocuparem que até agora, pelo que eles conseguiram examinar, não existe um risco de nenhum vazamento, nenhum risco de nenhuma ameaça propriamente a essa usina, que vale a gente lembrar também que é a maior usina da Europa. Um outro fato interessante, eu quero somar aqui, é que para os cuidados com essa usina, além de outros que eu já venho a comentar, o primeiro-ministro da Inglaterra esteve lá em Kiev, esteve com o presidente ucraniano nesse sábado, doando mais 50 milhões de libras esterlinas para isso, para armas anti-ataque aéreo, para compras de mísseis mais avançados, para dar sustentáculo às pessoas que estão sem energia, como é o caso do Kawaguchi lá em Odessa, essa mesma situação está acontecendo em Kiev também. Então a gente começa a ver agora essas grandes nações chegando cada vez mais perto do território ucraniano. Outra coisa boa, boa não é ruim, mas uma coisa interessante nós observarmos é que a gente teve perto de São Petersburgo também nesse final de semana uma grande explosão num gasoduto, que aí traz aquela mesma história que a gente conversava semana passada, onde foram encontrados lá na Suécia partes desse Nord Stream, que foi explodido também com resquícios de pólvora. Então a gente tem que saber se vai acontecer o acaso, será que é para a Rússia se proteger e parar essa distribuição de energia na Europa. A gente tem que ver todos esses dados, tudo que a gente conversa aqui e analisa é trazer grandes peças num quebra-cabeça que a gente vai encaixando conforme vai desenrolando esse conflito, William.